O que é ruim? 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 Boa noite, pessoal! Tudo bem, gente? Me deu um calorão agora. O cap cooler está subindo. Olha quem está com calorão, gente. Cuidado com esses microfones, hein? Tudo bom? Boa noite. Oi, Luciana. Luciana, nossa querida madrinha aí de Belo Horizonte. Tudo bem? Legal aqui, ó, gente. Luciana, abre teu microfone, que eu estou controlando o pessoal. Tudo bom, querida? Nossa madrinha Belo Horizonte. Estamos indo para aí já, já, né? Chegando. Estamos aqui para falar um pouquinho, eu e a Flávia, sobre como liberar nossa árvore genealógica. Tenho certeza que vocês vão amar essa jornada. Eu vou começar. Aí a gente vai ser pontual, porque, na verdade, a Flávia está chegando no consultório, ela enfrentou um trânsito, São Paulo está um caos. Esse Floripa também está, né? Imagina São Paulo. E a gente vai começando, então, com a parte da psicogeneologia. Eu vou pedir para a galera que está entrando, é só fechar os seus microfones. E depois a gente abre para perguntas, lógico, tá? Então, bem-vindos a todos. A gente preparou um encontro bem legal. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia Bassim. Eu sou advogada, né? Já há muitos anos, 29 anos. Já tive uma carreira na área do direito. Fui muito feliz lá, muito próspera. Mas, em determinado momento da minha vida, eu fiz uma guinada. E comecei tudo de novo, do zero. E para quem, de repente, está aqui, que está pensando até em fazer uma transição de carreira, a psicogeneologia é uma ferramenta muito legal. para isso. Por quê? Porque, sob a ótica dessa corrente que estuda a mente, a partir da árvore genealógica, né? A árvore genealógica é uma ferramenta para o estudo da mente. Nós compreendemos que, muitas vezes, a nossa profissão é reparadora. É interessante quando a gente fala que a profissão é reparadora, porque parece que, quando a gente exerce uma profissão, nós já estamos reparando o sistema. E não é bem assim, né? A condição, ou aquela, a nossa vocação, aquela nossa vontade, ou até uma coincidência da gente entrar em determinado caminho profissional, nós achamos que é uma escolha. Mas, quando a gente vai realmente compreender a fundo, à luz da psicogeneologia, né? Que estuda o nosso inconsciente, nós temos a explicação de que essa escolha, ela está condicionada. E ela está condicionada a várias demandas da nossa árvore genealógica, né? Então, imagine assim. Se eu tenho, na minha família, uma mulher que morreu no parto, é bem possível que, nas gerações subsequentes, venham doulas, médicos ginecologistas, enfermeiros, ou até pessoas com dificuldade de engravidar, né? Por quê? Porque o nosso inconsciente, isso a gente vai trazer neurociência, junto com esse estudo da árvore genealógica, né? Que é a nossa base científica. Nós estudamos profundamente a mente. Nós temos uma divisão trina, onde nós temos a primeira... A primeira classificação é o cérebro reptiliano, que é o quê? São os instintos de sobrevivência. Ao longo do tempo, ao longo das nossas gerações, ao longo da evolução do homem, nós fomos gravando memórias para que a gente sobrevivesse, para que a gente vivesse mais e melhor. Então, essas memórias, né? Que garantem o nosso viver, que fazem com que a gente desvie de determinados perigos, né? Quando a gente vê o fogo, a gente não coloca a mão no fogo. Já está intrinsecamente, é notório, né? Já é uma memória epigenética do homem de que fogo queima. Já tem uma memória ancestral em nós. Por quê? Porque alguém já botou a mão e se feriu. Só que tem outras informações que são específicas e são de cada árvore genealógica, né? Então, uma pergunta que eu realmente sempre recebo, eu só vou fechar um pouquinho o som aqui, porque como a gente está com muita gente entrando, depois a gente abre para perguntas, tá? Fiquem bem tranquilos. Então, o que acontece? Quando uma pergunta que eu recebo sempre, tá bom, Letícia, eu quero fazer minha árvore genealógica, mas eu não conheço ninguém do meu sistema. Ou eu conheço pouca informação do meu sistema. Eu só conheço pai, mãe, olha lá, às vezes nem, às vezes é uma pessoa adotada. Eu conheço meu avô materno, minha avó, mas não conheço os paternos. Ou até conheço os avós, mas os bisavós eu não conheço. E nós precisamos entender que toda essa informação está em nós. Ela está registrada epigeneticamente em nós. Então, o que é epigenética? É aquilo que está escrito acima da genética. Então, nós somos 10% genética, 90% memória, né? Então, gente, eu trouxe algumas reflexões para a gente fazer juntos, né? Eu lancei recentemente o livro Tecendo a Vida nas Organizações, e ali eu falo do primeiro degrau. Porque o Bert Hellinger falou muito da ordem e hierarquia, né? Nos ensinou muita coisa. Quando a gente fala em ordem e hierarquia, né? Eros significa ordem sagrada. Então, se é sagrado, tem um conhecimento muito antigo, tem uma lógica muito antiga, tem uma lei muito antiga. Eu, como advogada, né? A gente sempre busca esses parâmetros legais. Existe uma lei que rege a gente. A lei da gravidade, por exemplo, se você largar um objeto, ele vai cair. É uma lei. Ponto. A gente não discute esta lei. Ela rege, né? Então, existem leis que nos regem. E quando a gente fala desta ordem e hierarquia, quando a gente vai estudar a nossa árvore genealógica e a nossa caminhada, porque às vezes a gente se depara num caminho que a gente quer fazer uma nova escolha. E às vezes a gente para e diz assim, meu, por que eu fiz aquela caminhada? Por que eu entrei naquela profissão? Por que eu fiz aquele curso? Quanto tempo perdido? E, na verdade, a gente não perde tempo nunca. Porque tudo aquilo que você caminhou, realizou, assimilou, foi necessário, muitas vezes, para que você tomasse consciência de algumas coisas da tua árvore. Então, ao invés da gente, muitas vezes, se questionar, olhar, reclamar, a gente deveria olhar com muita gratidão para o nosso caminhar, porque, em algum momento, esse nosso caminhar nos ensina muitas coisas em relação à nossa árvore e são esses ensinamentos que estruturam, que te dão a fundamentação da manifestação do teu propósito. E é por isso que a gente decidiu fazer, eu e a Flávia, esse workshop que a gente chamou de Liberando a Árvore Genealógica, porque, para que eu realmente identifique quem eu sou, para que eu vim, qual é meu dom, qual é a minha missão de vida, eu também preciso entender quem eu não sou. E, muitas vezes, nós estamos condicionados a projeções dos nossos pais, a expectativas inconscientes que plasmaram em nós a partir do nosso sistema familiar. Às vezes, a gente tem uma mãe que não estudou, e aí a gente busca desenfreadamente o estudo a qualquer custo, e não entende por que a gente... Não estou desconstruindo a demanda do estudo, quem sou eu, né? Uma faminta pelo conhecimento, mas sempre tem um condicionamento operante, e que, às vezes, ele chega a um ponto que ele está... Ele nos leva ao desequilíbrio. Por quê? Porque ele é uma lealdade, porque é um caminho que, muitas vezes, não é nosso. E aí a gente adoece, né? Fisicamente, emocionalmente, né? Vai trazendo alguns desequilíbrios na nossa vida. Então, comigo foi assim. Aos meus 40 anos, eu dei uma guinada, né? E comecei a estudar a mente humana, os relacionamentos, e cá estou hoje aqui dando aula de psicogeneologia. A Anny Ancelan, essa senhora que está aqui à direita, é a nossa mãe da psicogeneologia, né? Ela que perdeu um filho a partir da perda de um filho. A filha dela diz assim, mãe, você já percebeu que existe um padrão no nosso sistema familiar, que o segundo sempre morre? Morreu o seu segundo irmão? Morreu o segundo irmão do papai? E eu sempre achei que o mano, né? Que era o irmão dela, que era o segundo, ia morrer. E, de fato, morreu. Então, a Anny Ancelan para e pensa, poxa, realmente existe um padrão. E aí, como ela era uma psicóloga, e atuava bastante com pacientes oncológicos, né? Com câncer. Ela disse, bom, deixa eu pegar meus pacientes, e a gente vai montar a árvore. E vamos descobrir aonde está esse programa, que se repete quando o trauma faz aniversário. E é por isso que ela chamou de síndrome de aniversário. Na verdade, não foi ela que trouxe, que nominou a síndrome de aniversário. Foi Josefine Ilgert. Mas ela, a Anny Ancelan, ela compila muitos conhecimentos, né? E chama de psicogeneologia, que é a ferramenta, então, que depura, que analisa, que estuda a árvore genealógica para responder muitas perguntas nossas, e também enfermidades e desequilíbrios e ciclos de repetição. Então, ela tem essa frase, que eu gosto muito, que diz assim, somos menos livres do que acreditamos, mas temos a possibilidade de reconquistar nossa liberdade e de sair do destino repetitivo da nossa história, compreendendo os laços, as tramas, né? Complexos que foram tecidos na nossa família. E aí, então, eu trago a síndrome de aniversário. Esse é um dos livros, ela escreveu 19, 20 livros, se não me engano. Esse é um dos livros que a Anny Ancelan escreveu, né? Ele não é mais editado, hoje é muito difícil encontrar um exemplar, mas chama Meus Antepassados. E ela diz assim, o inconsciente tem boa memória, ele guarda acontecimentos importantes, registra epigeneticamente, do ciclo de vida, dos nossos antepassados, inclusive, por repetição de datas e idades. E o que é isso? É memória epigenética, né? Então, aquilo que está acima da genética, que antigamente era chamado de junkie danial, danial lixo, a ciência já descobriu ou percebeu, né? Por isso que, às vezes, a gente fica pensando assim, ah, isso aqui não é ciência. Gente, a ciência está sempre se renovando. Alguns conceitos que eram verdades há 10 anos atrás já não são mais hoje, né? Então, a gente vai evoluindo no conhecimento e revisitando os nossos conceitos, né? Tem um livro que eu adoro, que chama Um Curso em Milagres, ele diz assim, que nós precisamos desconstruir para aprender, desaprender para aprender. E essa lógica é muito eficaz quando a gente trata de psicogeneologia. Eu preciso desaprender para aprender. Desaprender o quê? As projeções dos nossos antepassados. Imagine que você nasceu num lar e, de repente, você tem ali num ambiente tóxico onde tua mãe diz, ah, você é um burro, você é um ignorante, você não é capaz, você não vai aprender. Imagine que você toma isso como verdade. Como vai ser a sua vida dali para frente? E a gente pega muitos casos assim. Então, eu preciso trabalhar esses conceitos, aquilo que dizem que eu sou, aquilo que eu mesmo acredito que eu sou, mas que definitivamente não é o que eu sou. Então, essa jornada que a gente quer promover para você é para que você pare, se você está vivendo ciclos de repetição, se você tem perdas, se você entende que tem situações que se repetem, deixa eu só apagar aqui, estou com um canetinho, que tem alguma situação que se repete ao longo da tua vida, para, apague os faróis, né? Que são as luzes de fora. É uma placa de trânsito, nos fala tanto, né? Abaixe os vidros, olhe para fora, analise o teu entorno, o teu ambiente, acenda a tua luz interna, identifique-se. Identifique-se é o quê? Quem você é? Responda para mim, essa é uma pergunta que eu faço em todo início de curso, quem você é? Independente do seu nome, faça essa reflexão, independente do seu trabalho, dos títulos que você tem, da pessoa que você casou, de quem você é mãe ou filha, quem você é? E o que você veio fazer aqui nessa vida? Essa é uma pergunta que todos nós, que passamos, às vezes, dos trinta e seis, sete, principalmente trinta e nove, quarenta anos, que é uma data marco, né? Uma virada onde a gente precisa entender o que veio, a gente começa a olhar para a nossa jornada de vida e refletir. Afinal, o que eu vim fazer nessa vida? A gente começa a fazer escolha, né? Se eu quero, se eu não quero. Por quê? Porque a tua alma, de alguma forma, diz assim, atenção, você precisa focar naquilo que você veio, tua missão, teu propósito, que não é trabalhar para você, que é trabalhar para o próximo, né? Então, a gente vai compreendendo, né? Que nós temos memórias anteriores que nós. E aqui é uma reflexão, né? Quem veio primeiro, o ovo, a galinha. Nós temos que entender que, muito antes da gente nascer, nós não somos um livro em branco. Nós não somos uma folha em branca, né? Nós temos que entender também que nós temos uma dimensão superior. Nós somos um ser espiritual que se manifesta no físico. Então, quando a gente fala da relação mente e cérebro, nós estamos falando de um elemento intangível, que é a mente, e nós estamos falando de um elemento tangível, que é o cérebro. Então, é como se a gente dissesse que a nossa mente é a nossa dimensão céu, aquilo que a gente não toca, mas que muitas vezes desconhece. E o que a gente conhece? Nós somos 5% mente consciente, 95% inconsciente. É o palpável. Então, tudo a gente quer pegar, a gente quer ver, ver para crer, né? Nosso cérebro é a nossa parte material, nosso corpo material. E aqui eu trouxe um versículo, né? Do início da vida, onde no início Deus criou o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Eu sempre digo na formação que a Bíblia é um livro para ser lido pelo Espírito, e não com condicionamento de religiões. E trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Porque todo e qualquer conceito, livro, aprendizado, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para nós. Isso quer dizer o quê? Que antes da matéria, existe um elemento céu, que é um elemento espiritual, um elemento mental. Nós também. Antes de nós sermos carne, matéria, pedaço de carne, nós somos uma ideia, um projeto, né? Uma necessidade, uma alma que se manifesta no corpo físico. E quando a gente fala de psicogeneologia, a gente vai tentar fazer essa vinculação. Céu e terra, pensamento, matéria. Aquilo que eu penso, aquilo que se reflete no meu corpo, né? Então falamos o tempo inteiro nessas dimensões. Tanto que lá também está escrito, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Traz para a tua vida. Aquilo que eu trabalhar na minha psique, eu manifesto no meu corpo. Então a enfermidade, ela começa aqui. Manifesta no corpo, né? O sintoma manifesta no corpo, mas ela começa onde? Aqui. E muitas vezes, né? Nós precisamos compreender que as nossas enfermidades, os nossos sintomas, eles têm uma raiz que está pautada lá na nossa história ancestral. Então se eu quero trabalhar esses sintomas, essas enfermidades, eu preciso retroagir na minha história, olhar as dores dessas pessoas que me antecederam e ressignificar os traumas lá. Esse é o trabalho que a gente faz na jornada do Liberando a Árvore, né? Aqui uma outra imagem de um desenho, além desse aqui, né? Do encanto. Esse também, que é a vida é uma festa, que é muito psicogenealogia, e que fala dessa ligação de um descendente, quem não viu, né? Vou dar um spoiler, de um descendente que de repente começa a tocar tal qual o bisavô. Isso não é coincidência, gente. Para que esse menino tem o mesmo dom que o bisavô? Porque, como disse Jesus, toda a verdade será revelada. Ele entra no mundo dos mortos, né? Porque no México tem esse, como nós temos aqui em Finados, eles têm toda uma cultura que envolve esse universo, né? Do culto aos mortos. Então, ele entra no mundo dos mortos e descobre que esse bisavô não abandonou a família tal qual era dito ao longo de muitas gerações, tanto que ele era proibido de tocar música. Tamanho era a dor que existia naquela família. E aí ele descobre que esse bisavô, ele teve a letra da música, porque ele era um compositor, alguém roubou a autoria da letra da música, esse homem foi atrás e foi morto no meio do caminho. Isso quer dizer o quê? Como disse Jesus, toda a verdade será revelada. Não adianta você que acha que tem um segredo, esse segredo tem memória epigenética. Teus filhos e teus netos sabem dessa informação, está neles inconsciente, eles às vezes não têm o dado consciente, mas eles vão, como disse a mãe da Françoise Douto, que era professora da Anne Ancelin, mãe da psicogeneologia, ela dizia assim, o que uma geração cala, a outra carrega no corpo. Então, aquilo que a gente acha que só nós sabemos, a nossa descendência, que é um detalhe da atenção psicogenealogista presentes na sala e os que não são também. Descendência é a partir de mim, ascendência para trás de mim. Então, meu pai, minha mãe, meus avós são ascendentes. Eu vejo aí uma galera falando, ah, meus descendentes, aqueles se referindo aos avós. Então, gente, a gente diz que quando a gente sana, quando a gente trabalha uma dor, essa dor reverbera até sete gerações. Por quê? Porque é essa pauta, essa camada que transcende a nós, tanto que na Bíblia está escrito também, sou um Deus zeloso que revisito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. O que é iniquidade? Iniquidade é o desequilíbrio, é aquilo que a gente disse de forma equivocada, que a gente não queria dizer, que são as nossas dores. Tanto que também lá está escrito, são os pais que comem uvas verdes e os filhos brotam os dentes. Aqui por isso que a gente faz decodificação dental. Isso quer dizer o quê? Que nós somos um grande corpo. Então, ainda que você diga eu não conheço nada da minha árvore genealógica, na árvore sensitiva e na técnica que a Flávia vai ensinar, nós acessamos as nossas memórias ancestrais. Nós temos técnicas de acesso que vão muito além dos 5% da tua mente consciente. E quando a gente compreende esse processo, a gente reverbera para essas três ou quatro gerações, que é teus pais, teus avós, teus bisavós, até porque muita pouca gente sabe o nome de seus bisavós, né? É muita petulância e prepotência nossa a gente achar que a gente vai resolver o problema dos bisavós. Ele já foi passando de um pouquinho de geração em geração. O que chega até nós, ele está muito mais próximo de nós. Até essa terceira geração, a partir de você. E quando você toma consciência disso, também você emana isso para o futuro, porque a mente é a local. Gente, o tempo é relativo, está aí a física quântica para falar sobre isso, né? A mente é a local e é a temporal, tá? Então, quando a gente fala de memória, onde estão as nossas memórias, né? A Kabbalah diz o seguinte, que as memórias estão nas sinapses. Não está dentro da tua cabeça, né? O que é sinapse? São os grandes vazios. E nesse grande vazio, né? Nesses elos de ligação, a gente tem circuitos eletromagnéticos. Nós somos feitos dessa energia, de eletricidade e magnetismo. Então, em todos os nossos órgãos do corpo, nós temos memórias. O sangue transporta memórias, né? Os nossos órgãos que são doados para transplante, transportam memórias. Do nosso sistema familiar, né? Então, é bem interessante que, às vezes, a gente recebe um órgão, recebe sangue ou doa sangue. A gente não está só doando matéria. Nós estamos doando memórias. Então, quem sou eu a partir das memórias da minha árvore? Para que eu vim da minha árvore? Você não é um erro. Não é uma coincidência. Não é um ato falho. E não foi uma pessoa não desejada. Se você veio, está vivo hoje, alguém tomou conta de você, é porque você foi necessário para o teu sistema familiar. Então, na psicogeneologia, o que a gente faz? A gente analisa qual o sentido da sua vida na família, porque a gente trabalha muito a função para a qual você veio na família, ao propósito da tua alma. O propósito da tua alma está, sim ou sim, não tenho medo de dizer isso, porque isso eu vejo todos os dias com os meus alunos, com as pessoas que eu atendo diretamente conectadas às dores do meu sistema. Então, quando eu compreendo que as dores do meu sistema são oportunidades de crescimento e aprendizado, mas para isso eu preciso entrar nessa jornada, eu preciso tocar na ferida, eu sei que não é fácil, mas é importante, é necessário. Então, essa é uma jornada que eu e a Flávia estamos trazendo para Minas, e que inclusive quem não puder estar em Minas, poderá fazer o acesso via transmissão, como a gente está aqui, a gente vai gravar, e a pessoa vai poder estar junto conosco. A Luciana, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a Luciana, com a Ana Paula do Instituto Lys, ou com o Instituto da Flávia Baritz, e nós vamos proporcionar uma jornada de compreensão de quem eu sou na minha árvore, vamos acessar memórias ancestrais, nós temos a técnica da árvore sensitiva, nós vamos trabalhar o projeto sentido gestacional presencialmente, ou se você estiver remoto, é possível, já fizemos em São Paulo e foi incrível, porque no projeto sentido gestacional a gente compreende um lapso temporal de nove meses antes da tua concepção, você tem vínculo com teu pai. Tudo aquilo que teu pai viveu, e às vezes você não sabe dessa história, a gente consegue acessar. Aí nós temos concepção, gestação, parto, e tem reinfância até os sete anos. Essa caminhada, gente, não é só para terapeuta, é para qualquer pessoa, né? Eu hoje, então como eu falei, tenho meu mais novo filho, meu mais novo livro, é o Psicogeneologia Aplicada às Organizações, para você gerir pessoas, um gestor de empresas hoje, deveria compreender como funciona a mente humana, foi para isso que eu saí do direito, fui estudar as relações humanas. Como advogada, eu sempre lidei com relações humanas, né? E a gente sabe que ali estão os grandes problemas, as disputas, as perdas, aquele que não é visto, os excluídos do sistema, e a gente enferma, hoje a gente tem tantos diagnósticos, né? Os encaixotamentos, os bornouts, as depressões, os suicídios, as enfermidades, os cânceres, tudo isso a gente olha sob a ótica da nova medicina germânica. E a gente tem opções tão maravilhosas de entendimento, porque é o entendimento, a compreensão que transforma esse programa e que libera você desse condicionamento, mas para isso você precisa tomar consciência desse programa, né? Então, assim, tem um versículo também em Gênesis 1, 11, que é o início da Bíblia, né? Diz assim, que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. Será realmente que a gente acha que nós, enquanto frutos da nossa árvore, não temos vínculo com ela? Sim, temos. Aquilo que a gente veio entregar para a vida, que é o fruto, ele tem a ver com a árvore genealógica. Então, não tem como você conhecer crença limitante, não tem como você compreender, trabalhar a sua missão de vida, o seu propósito, sem entrar profundamente nas suas raízes, na sua árvore, tomar posse da sua história, entender por que você veio naquela família e para quê. Sempre tem um propósito maior, né? Olha aí, quanta gente a gente trabalha? Diretamente, gente, porque aqui a gente também precisa entender que nossa árvore é também horizontal. Meu pai tem irmãos, minha mãe tem irmãs, ou irmãos, meus avós também tiveram irmãos, e nós estamos conectados com toda essa gente. não é só uma árvore vertical, tá? Então, aquilo que eu falei, a gente vai trabalhar sete gerações. Precisamos sair, né, dessa cápsula, onde a gente julga o mundo a partir daquelas bases que a gente tem dentro, né, como disse Platão. Sair da parentela, né, sair da parentela também, tá lá na Bíblia, diz assim, ó, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei e tu serás numa bênção. O que que é isso? Sair da parentela não é bater a porta da nossa casa e dizer, tá, beleza, agora saí, né, fui pra vida. Não, sair da parentela é sair do padrão que passaram pra gente, né, que determinaram pra gente e que a gente tomou aquilo como uma verdade absoluta. livre-arbítrio ou liberdade ele se dá quando você toma consciência desses padrões, agradece tudo isso porque isso tudo é aprendizado, isso é honrar pai e mãe, é tomar a história do pai e a mãe com muito amor, né, olhar pra eles enquanto maiores, eles com certeza nos deram muito mais do que receberam, né, tomar a vida do jeito que ela veio e a partir deste tomar a vida fazer algo muito grandioso com ela, né. O Jung disse o seguinte, até que te tornes consciente, o inconsciente, que é 95% da tua mente, vai condicionar, vai dirigir a tua vida, as tuas escolhas e você vai chamar destino, né. Então a psicogineologia, gente, é a ferramenta que trabalha o indivíduo a partir do todo e é nessa jornada que nós vamos trabalhar todos esses tópicos, desde o projeto, desde o transgeracional que é a árvore genealógica, o projeto sentido gestacional, que é esse lapso temporal que eu falei pra vocês e as nossas vivências. Eu ouvo dizer que a base de toda a nossa programação está no transgeracional, né. Então o projeto sentido, ele nada mais é do que uma projeção do transgeracional nas histórias dos nossos antepassados. E pra finalizar e passar pra Flávia, uma frase do Jodorowsky, que é considerado, então, o pai da psicogineologia, ele que é vivo ainda, ele diz o seguinte, ter uma árvore genealógica e não estudá-la é como ter um mapa do tesouro e não buscá-la. Então, muitas vezes, a gente fica aí batendo cabeça por aí, né, adoecendo, tendo desequilíbrios, repetições, a gente acha que a gente tem o dedo podre nos relacionamentos e, na verdade, são oportunidades, são repetições, porque a gente atrai por identidade de forma, né, são repetições de processos para que a gente tome consciência de dois do nosso sistema. E aí, sim, a gente consegue sair desse padrão, tá? Bom, eu vou botar aqui a Flávia, que eu vi que ela já chegou, né, Flávia? Deixa eu baixar ela aqui, aqui, deixa eu tornar ela como anfitriã. Mais uma vez, agradecer a Luciana, que tá aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, vou aqui olhar o chatzinho. Boa noite, tá? Contando os dias, a gente já tá matriculada. Depois que a Flávia vai... A Flávia vai dar um show hoje, porque ela vai falar de radiestesia. Eu fico até em segundo plano nessa história, porque eu amo radiestesia, todo mundo gosta dessa coisa e a gente vai descobrir a partir da radiestesia aonde estão, né, essas dores, esses emarehamentos que às vezes a gente não consegue localizar. Flávia, querida, muito bom estar aqui com você também. Olá, Lê, Luciana. Boa noite, pessoal. Quanta gente! Nossa, que sala linda! Um beijo grande aí no coração de todo mundo. Bem, eu acho que muitos não me conhecem. Muito prazer. Eu sou a Flávia Baritz. Eu sou homeopata, fisioterapeuta, radiestesista, há 13 anos e muitas coisas pra mostrar hoje pra vocês, né? A gente programou, assim, uma aulinha, né, pra ler aí, também deu um show de... Ela falou, gente, só um... Assim, ó, ela só deixou vocês com gostinho da psicogeneologia, porque a psicogeneologia é um mundo, né? Quem aí já fez o curso com a Lê sabe que é um mundo maravilhoso e fantástico que a gente mergulha e nunca mais sai dele, né? Bem, mas hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho, contando rapidinho aqui, né, da minha jornada. Eu sou fisioterapeuta, fiz a formação em acupuntura e homeopatia pela Universidade Federal de Viçosa e o mesmo tempo que eu estava fazendo homeopatia, eu estava me formando também e tendo aprendizado da radiestesia. Então, a radiestesia vem comigo no mesmo tempo que a homeopatia, tanto que eu sempre utilizo também a radiestesia com homeopatia, né, nos meus atendimentos. Bem, e aí, voltando um pouquinho só pra entender como que é esse processo, né, que eu e a Lê estamos aqui fazendo essa jornada de liberação da árvore juntas, porque há dois anos atrás eu estava dando uma aula de radiestesia quando eu tive um chamado pra algo diferente, que é juntar a radiestesia com a árvore genealógica e a homeopatia. Então, como eu tinha esses conhecimentos, né, e a gente sabe que quando a gente está conectada com a informação, a gente abre uma caixa, um registro no campo onde a gente conecta com a informação, né, o registro que a gente fala de registro acástico, é uma caixa de informação. Então, eu conectei com os meus mestres, né, os grandes mestres da homeopatia como o Hahnemann. da psicogeneologia eu ainda não conhecia, mas possivelmente, né, a Anny Anceladão tchauzinho lá do alto, falou, ó, tem alguém aí que vai ajudar nesse processo, vocês vão fazer uma caminhada juntas e também com a radiestesia. Então, esse curso que a gente vai dar, que a gente está nessa jornada, já demos o primeiro encontro aqui em São Paulo, na verdade foi encontro meu, outro da lei, agora a gente vai para Belo Horizonte, é para contar um pouquinho de como funciona essa jornada que a gente fez, essa junção linda dessas técnicas que tem agregado muito a vida das pessoas, né? E aí, a minha pergunta, vocês estão vendo a minha tela? Então, né? E aí, uma frasezinha que eu venho carregando nos últimos tempos, né? Que o campo sutil tem mais para nos contar do que a nossa própria mente possa imaginar. Então, o que a gente tem e o que as últimas pesquisas vêm mostrando ao longo do tempo em relação ao campo sutil, ao campo morfogenético, as informações informações que nós não temos, a mente, né? O que a mente, quando a gente fala mente, é a mente que a lei contou, essa mente consciente, está em um lugar, em um campo sutil, onde vibram, onde vibra a nossa mente inconsciente e a mente coletiva, que é onde tem essas informações dos nossos ancestrais, as informações de tudo que acontece no campo. Aquele mesmo lugar onde eu acredito que a maioria de vocês já tenha feito, ou pelo menos já ouviram falar, das constelações familiares. Então, quando a gente tem o acesso das constelações, é através desse campo, que é um campo em que todos nós temos acesso, porém, a gente tem alguns segredinhos para acessá-lo, a gente tem alguns métodos e a radiestesia é um deles, a radiestesia ela é um instrumento que vai ampliar essa percepção, eu estou aqui com o meu, não sei se vocês receberam lá o recadinho, daqui a pouco a gente vai fazer a prática aí para vocês conectarem e terem os primeiros sinais aí com esse campo que está aí para todos nós, todos nós temos acesso a esse campo sutil. E aí, mais uma perguntinha, como podemos nos comunicar com os campos morfogenéticos e os registros acásticos? Bem, vou explicar um pouquinho o que é isso, nem sempre, nem todas as pessoas podem saber o que é isso. Bem, o campo morfogenético é um campo e algumas pessoas também fazem referência com esses registros acásticos que são, que na verdade é a mesma coisa, né, eles só vêm falando de formas diferentes, é como se fosse uma caixa preta do avião, sabe a caixa preta? Aquela que todo mundo fala, nossa, aconteceu e tal, vamos na caixa preta que está tudo lá registrado, então é como se fosse uma caixa preta que na verdade é uma caixa com as informações que tem desde o início da humanidade. Como a Letícia falou, é um campo que nós acessamos atemporal, não existe tempo, espaço, não existe, o que nós chamamos de hoje no campo morfogenético não existe, a informação que contém lá é informação do que nós temos aqui agora e das pessoas que já foram, já morreram, né, nós temos esse registro e lá fica essa caixa do universo com todas essas informações. E como que a gente acessa isso, né, parece algo tão, 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 tão sutil e impalpável que a gente fala, meu Deus, como é que a gente faz esse, como é que a gente comunica com isso, né, uma comunicação extraterrestre, é algo que só algumas pessoas têm, e não, a gente vai ver que não, são registros que nós podemos sim ter acesso, que é o que eu vou mostrar pra vocês hoje. E seríamos nós capazes de acessar as dores dos nossos sistemas e reequilibrar através da energia sutil da homeopatia? Então, a minha parte desse curso, né, que é o curso da liberação da árvore genealógica, eu vou juntar a informação do campo com a energia sutil da homeopatia. Bem, falar um pouquinho, né, rapidamente da homeopatia, queria saber se alguém nunca tomou a homeopatia aqui, tem alguém que nunca tomou, falou, nossa, nunca tomei a homeopatia, nunca vi, não sei o que é. Alguém? Todo mundo já tomou? Danila nunca tomou. Patrícia Moreno também nunca tomou. Ok. Nunca. Ok. Então, vamos lá. Só pra explicar um pouquinho como que funciona, né, a Beatriz também já ouviu falar, mas nunca tomou. Fabiola tá tomando, ótimo, Fabiola. Então, vamos lá. O que que acontece, né? Há 200 anos atrás, nós tivemos um alemão chamado Samuel Hahnemann, que era médico e que tava muito descontente com a medicina da época e resolveu e resolveu estudar outras técnicas que ele acreditava que seriam mais úteis, falando de uma forma bem simples, tá, gente? Que seriam mais úteis e mais apropriadas pra cura das pessoas. Então, ele não acreditava que aquela alopatia curasse, né? Então, ele abandonou a medicina e foi estudar a homeopatia, que é o semelhante, curar o semelhante, né? Então, o que que ele testou? Ele testou os medicamentos do reino mineral, vegetal e animal, no ser humano, ele fez a experimentação disso pra sentir os efeitos de uma, que a gente fala de uma intoxicação, porém, em formas muito diluídas, muito dinamizadas, né? E todo um preparo que é feito lá na farmácia homeopática e sucucionada, né? Uma forma de preparo, ele percebeu que, sutilmente, aqueles medicamentos que tinham semelhança com quem tivesse o mesmo sintoma que ele teve quando ele tomou e fez uma intoxicação, ele curava aquelas pessoas. Então, ele percebeu que essa lei do semelhante, que é o semelhante curar o semelhante, que é a homeopatia, ela era capaz de curar por semelhança, né? E aí, eu fico com uma pergunta que eu sempre falei pros meus alunos e hoje, eu acho que foi ontem, ontem eu comecei a ler um livro e eu achei essa informação no livro e foi um êxtase enorme, porque eu nunca tinha achado essa informação e eu falava, gente, é algo da minha cabeça essa explicação e hoje eu já tenho a explicação em um livro maravilhoso, depois quem quiser eu passo aí pra vocês, que é a informação de que, vou voltar aqui pro slide, de que o nosso corpo, nós que estamos aqui, temos a mesma informação de todos os seres da natureza e nós estamos todos conectados no microcosmos ao macrocosmos, desde o que é o menorzinho aqui das plantas, dos insetos até o espaço, nós todos estamos conectados e aí eu explicava pros meus alunos assim, que é a parte que eu vi no livro, imaginem que todas essas informações dos reinos, vegetal, que são as plantas, os animais, como os pássaros e os vegetais, e os minerais, como o ouro, a prata, a informação deles está nesse campo que eu falei, que é o campo sutil do universo, eu não falei que todos nós é uma caixa, é uma caixa que contém todas as informações de tudo, o que eu fiz, o que a Luciana fez, o que a Fernanda fez, o que a Letícia fez, o que os nossos antepassados fizeram, mas não somos nós seres humanos somente, é todo o registro de tudo da humanidade, então quando eu, Flávia, me conecto com a energia de um pássaro, eu me conecto naquela energia e eu a adoeço conforme o adoecimento e o desequilíbrio daquele pássaro, assim como a planta, assim como o mineral, para que nesse momento agora, eu tenha e nós, homeopatas, tenhamos a consciência do reequilíbrio, porque eu estou vibrando conforme esse ser e nós, na homeopatia, nós tratamos conforme o equilíbrio. as, para vocês terem uma ideia, falam, meu Deus, onde que, a viagem disso, quando nós tratamos alguém com medicamento da abelha, essas pessoas têm a semelhança com as abelhas. A atitude de uma abelha rainha que quer dominar, que quer estar lá fazendo tudo, que quer comandar, que é muito ágil, que não gosta do calor, que tem inchaço, né? O que acontece quando a gente é picado da abelha? Tem inchaço, tem edema, tem vermelhidão e é isso que esse medicamento trata. Então, quando nós temos essa semelhança, a gente precisa entender que todos nós estamos conectados. Mas se todos nós estamos conectados, eu agora, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, será que só eu, me tratando com a homeopatia, vou ter todos os benefícios da homeopatia? Sendo que nós, quando trabalhamos no campo, estamos trabalhando um lugar onde não tem tempo e espaço? Então, o que foi, né? O que é essa técnica da liberação radioestésica? É a gente entender que o campo, ele está reverberando para todos os antepassados, que através da radioestesia, nós conseguimos identificar com a ajuda da psicogeneologia, né? Que é também uma ferramenta maravilhosa para ter acesso a esse entendimento. Através da radioestesia, eu consigo identificar no meu campo e nos meus ascendentes o que aconteceu, onde iniciou aquele fato que eu estou apresentando hoje de uma doença, de uma enfermidade incurável, de uma depressão, de crises existenciais, de crise na empresa, de crises no relacionamento, que é a parte que a Lê vai falar muito dentro da psicogeneologia, e eu, com a radioestesia, eu consigo encontrar aonde que começou esses desequilíbrios no sistema. A partir do momento que eu encontro o desequilíbrio, nós temos alguns medicamentos na homeopatia que nós trabalhamos em cima do mapa, na verdade, da árvore genealógica, para trazer o equilíbrio novamente para o sistema, porque nós trabalhamos com a energia do medicamento que reverbera no campo e que trata os nossos ancestrais que não estão num lugar atemporal. Não tem tempo e espaço, eles estão lá, né? Alguns registros e algumas literaturas que eu estou lendo falam até o espírito é imortal. Se o espírito é imortal, a gente está tratando eles neste tempo e espaço agora que nós chamamos, mas eles estão aí, né? Os nossos antepassados estão aí. Quase, a gente não pode falar vivo porque vivo é uma forma nossa da matéria, né? Mas a energia deles, as informações que nós, assim como a Lê diz, nós trazemos dentro das nossas células está reverberando. E é isso que a gente traz entendimento, né? Para a gente trazer essa energia, saber manipular, né? a radiestesia, saber mexer no pêndulo, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje. E através disso, trazer o entendimento de como achar dentro da árvore gineológica que a Letícia vai ensinar a montar, para a gente achar onde iniciou o desequilíbrio e trazer, além de trazer a consciência, né? do processo, que é o que a Lê vai fazer, a gente também trabalhar com a homeopatia naquelas pessoas que estiveram lá, que passaram, né? Por várias coisas que hoje a gente vem trazendo inconscientemente. Vem trazendo, vem repetindo ao longo do tempo e a gente vai fazendo o processo de novo e de novo. E aí, como foi a frase, né? Até que te torne inconsciente, o inconsciente determina a sua vida e você chama de destino, né? Ah, e mais um da família que aconteceu isso. Mais um que faliu a empresa. Mais um que separa. Mais um com depressão. Mais um com tentativa de suicídio. Para tudo tem um para quê, né? E a frase que a gente gosta, né, Lê? Para quê? Para quê? Não é por quê, não. A gente não fala por quê, mas para quê? Para quê que está acontecendo de novo e de novo. Então, nós vamos trazer ao longo da jornada que a gente vai fazer em Belo Horizonte, hoje eu vou trazer um pouquinho, né? Igual a Lê trouxe um pouquinho, vou trazer um pouquinho também, esse entendimento para que vocês possam olhar para a árvore de vocês, trazer consciência, trazer aqueles excluídos para serem vistos, ressignificar o que precisa ressignificar, sentir, né, o... a árvore, sentir a vibração dos antepassados, que é a árvore sensitiva, o módulo da Letícia, trazer tudo isso para que a gente tenha leveza na vida, achar o propósito e ter leveza, porque muitas vezes o que está ofuscando os nossos olhos é ficar... é o campo dar um monte de indício que a gente precisa olhar para trás e a gente tenta ir, né? E aquela sensação, quem já teve a sensação? Parece que eu estou andando em círculos, parece que nada flui na minha vida, parece que eu faço, 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 não consigo sair do lugar. Então, é essas sensações. Por quê? Porque a gente precisa, na verdade, olhar para trás para que possa trazer leveza, para que a gente ache o propósito lá na frente, né? Então, esse propósito, essa caminhada, ela vem, porque muitas vezes o que está lá atrás faz a gente parar e refletir, falar, opa, peraí, ou vocês acham que vocês receberam o link e chegaram lá no grupo do nada, né? Que a gente mandou e aí vocês... Ah, eu vou assistir, não tenho nada para fazer quinta-feira à noite. Não. Tudo tem um para quê de vocês estarem aqui hoje também assistindo aí a nossa aula. Tudo bem, pessoal? Vamos para a prática um pouquinho? aprender a utilizar aí. Vocês conseguiram colar? Quem tem pêndulo pode pegar. Quem tem colar com uma argolinha um pouquinho mais maiorzinha, um pingentinho um pouquinho mais pesado. Ah, que ótimo aí. Muito bom. Então, vamos lá, ó. Luciana achou seu pêndulo, Luciana? Ah, que lindo. Adoro de cristal. Muito bom. A Lê também está com o seu aí. Lê. A Fê. Ô, Marieta. Cláudia aí. Cada um pega. Ah, que lindo. Olha. Nossa. Alessandra também. Improvisou isso aí, Fabiola. Ótimo. A Bárbara já está com o dela. Muito bom. Gente, isso aqui, o pêndulo, é um instrumento. É somente um instrumento. Na antiguidade, as mulheres, acho que muitos de vocês já ouviram falar, elas pegavam um anel, pegavam o fio de cabelo, amarrava no anel e era o pêndulo. Então, a gente pode se improvisar. Um colar serve muito bem. E aí, tem algumas regrinhas para a gente utilizar o pêndulo. A primeira delas é que a gente não pode estar com as pernas cruzadas. Nem pernas, nem braços. Então, coloque os dois pezinhos no chão. Os braços soltos, alinhados, ao longo do corpo. Se vocês estiverem com o celular ou no computador também, fique um pouquinho, um pouquinho só mais para trás. Para a gente não ter interferência de eletrônicos, é importante também, tá? Ficar um pouquinho mais para trás. A outra mão, então, uma mão vai segurar e a outra mão, vocês vão fechar o dedão para dentro da mão. Porque o dedão, ele pode servir como uma antena. Então, a gente vai fechar e colocar do lado do corpo. Quem não bebeu água, depois, se vocês tiverem alguma dificuldade, beba um bolinho de água, porque a água também é condutor de energia importante. Muitas vezes, alguns alunos não conseguem fazer a radiestesia e aí a gente pode fazer, melhorar a percepção do campo bebendo uma água. tá bom? E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou passar o comando para vocês de como que é o sim. Os livros trazem a referência do sim, do pêndulo, então, assim, né? O pêndulo, ele não conversa. A gente precisa ter assertividade na pergunta entre o sim e o não, tá? Então, nós vamos fazer o sim como sendo o sentido horário do pêndulo, tá? E aí, vocês vão forçar um pouquinho o movimento no sentido horário e vão mandar a informação para o campo. Este é o meu sim. Este é o meu sim. Este é o meu sim. Então, movimentando no sentido do sim, tá? Isso. Agora, nós vamos colocar no sentido anti-horário como sendo não. E aí, nós vamos perguntar e mandar a informação para o campo de que este é o meu não. Quem tem o não diferente não tem problema, tá? No curso, eu ensino que a gente pode também fazer diferente conforme a gente vai perguntando é o sim e o não de cada um. mas hoje eu estou ensinando uma forma mais fácil para todo mundo, tá? E aí, você conecta, fala este é o meu não, este é o meu não e aí força um pouquinho o movimento no sentido anti-horário, mas aí você precisa fazer o movimento mesmo do não, tá? Faz o movimento do sim e faz o movimento do não. O braço tem que estar do lado do corpo o dedo escondidinho aí, ok. Agora, vocês vão fazer alguns testes, por exemplo, vocês vão perguntar e a gente pode perguntar mentalmente para o campo o meu nome e aí vocês vão repetir o nome de vocês, né? Então, eu vou falar o meu nome é Flávia, o meu nome é Flávia e o meu pêndulo sem eu movimentar, sem eu fazer nenhum movimento, ele vai fazer o movimento do sim e depois eu vou falar o movimento alguma outra resposta que eu sei que é não, eu vou esperar, aguardar e o pêndulo vai girar no movimento do não. Vamos lá? Então, vocês vão perguntar primeiro, falando algo que vocês saibam que é o sim e esperar o movimento do pêndulo. E depois façam o movimento do não. Ótimo! A radiestesia é treino, é prática, né? Então, se é a primeira vez, quem aí é a primeira vez que faz o exercício do pêndulo? Tereza, olha, quanta gente nunca fez? Ótimo! Fabiola, Diomar, conseguiu! Oi, Aline, tá com os bebezinhos aí aprendendo radiestesia? Suelen, primeira vez? Suelen, não acredito! Edivane, está impressionada? Uau, pois é! Quando nós fazemos isso, e muitas vezes vocês que não têm prática, vocês podem, a partir de agora, praticar, e a prática é isso, perguntar algo que vocês saibam que a resposta é sim e aguardar o pêndulo, né? e depois você perguntar algo que você sabe que é não e deixa o pêndulo movimentar. Quanto mais treino vocês tiverem, maior a segurança. E o que vocês acabaram de fazer é o seguinte, eu vou mostrar aqui o que aconteceu com vocês. Falaram, nossa, mas é algo, né? O que é isso que mexe, que mexe a nossa mão? Eu não fiz movimento e tá movimentando, né? E aí o que que a gente faz? O que nós fizemos é conectar com o campo que eu mostrei pra vocês. O campo morfogenético. Nós captamos através da nossa percepção do inconsciente, da mente inconsciente, o que está acontecendo no campo, as informações entram por ondas neurais, isso é comprovado, é ciência, por ondas neurais, que vão passar pela coluna vertebral até chegar ao meu braço e fazer micromovimentos. Estes micromovimentos que vão fazer a movimentação do meu pêndulo, tá? Então, não tem problema, é isso, né? A gente sabe, a gente tá entendendo a conexão do que faz mental, cérebro inconsciente, mente inconsciente, cérebro, percepção, neurônios, corre pela minha espinha que chega até o meu braço e o meu braço faz esse movimento. Por muito tempo, eles achavam que era espiritual, espiritual, porque antigamente tudo que não tinha explicação era espiritual, né? Até que vieram cientistas e foram pesquisar o que que acontecia realmente, o que que tava por trás desse movimento do braço se não era a gente que fazia, né? Eu não forço o movimento, ele vai sozinho. E aí, eles perceberam que essa conexão que nós temos no campo que passa pela mente, passa pelo nosso braço, coluna vertebral, braço, e faz a movimentação do pêndulo. Porém, tem uma outra forma que nós usamos, que pode, tem outros instrumentos, mas o nosso corpo é um pêndulo. O nosso corpo é um pêndulo vivo. Vamos fazer o exercício? Agora, todo mundo de pé. Vamos lá? Todo mundo de pé. Primeiro, nós passamos a informação pro campo do que é o sim e o não. Então, nós temos a informação e aí vocês conectem com a informação de que para a frente é o meu sim e para trás é o meu não. Agora, vocês vão ficar paradinhos aí e vão falar o nome de vocês, afirmando. Então, vão fazer assim, o meu nome é Flávia? O meu nome é Flávia? E vão esperar o corpo de vocês movimentar, tá? Então, vocês vão perguntar, o nome de vocês e falar o nome de vocês, né? O meu nome é... E falar o nome é Cláudia? O meu nome é Camila? O meu nome é Alessandra? E esperar a movimentação do corpo. Vejam se dá certo, para onde que vai o corpo de vocês. deu certo? Olha, eu vi um pessoal quase caindo aí para frente, hein? Ai, Beatriz! Quase foi, Beatriz! Agora, vocês vão perguntar um outro nome que não é o de vocês e vão esperar o movimento do corpo. Agora, o não é para trás. Então, a gente vai esperar ver o movimento do corpo. Deu certo? Vocês perceberam que o corpo de vocês é um pêndulo? É um pêndulo vivo? E aí, eu brinco, né? Eu brinco não que é verdade mesmo. Muitas vezes, eu vou no mercado e é claro que a gente não vai ficar com um pêndulo no meio do mercado, né? Vendo se aquela fruta a gente precisa comer ou ela está boa, né? Está sem tanto agrotóxico. E aí, eu pego, eu pego lá a fruta e eu toco nele e eu espero a movimentação do meu corpo. E muitas vezes, eu não levo porque meu corpo foi para trás. Eu pergunto, essa fruta está boa para ser consumida? E aí, ah, não, vai para trás eu já nem levo. E é um exercício ótimo para a gente perceber o que o nosso corpo precisa naquele momento. Então, a gente não precisa, até para quem é terapeuta, fala, nossa, mas imagina eu pegar o pêndulo e ficar rodando. Não. O corpo de vocês, se vocês tocarem no paciente, no cliente e vocês fizerem uma pergunta mental, porque o campo, vocês estão conectados. Todos nós estamos conectados no campo. Não precisa ser falado, verbalizado alto, mentalmente. O meu corpo vai para frente ou o meu corpo vai para trás. Gostaram do exercício? vocês acham que vão usar porque dá para usar para tudo. Isso é a base, porque agora vocês abriram a caixinha do universo. E essa caixinha é que nós vamos ensinar durante o curso. Porque no curso, eu vou pegar ali dois exemplos do que a gente vai dar, né? Que um é a árvore, é a árvore genealógica, e o outro é do ambiente. E os dois, nós, através da radiestesia, vamos ensinar vocês a fazer essa investigação, achar os desequilíbrios e tratar. Vou pegar duas árvores aqui. Um minuto. Uma árvore e uma planta. Espera aí. Gente, eu quero dar um depoimento aqui de aluna da Flávia agora, né? A gente está sempre aprendendo e ensinando. Então, é sempre um movimento recíproco. E esse módulo que ela dá da radiestesia aplicada ao ambiente é muito legal. eu fiz na minha casa, né? Eu sempre digo, assim, que... Até estou vendo minha prima aí, né? Claudete. Tudo bom? Tudo bom, prima? Claudete é cliente da Flávia também. Aqui em casa, a gente usou muito essa técnica da Flávia, né? Porque confio muito na Flávia, não é por acaso que a gente está junto. E eu sempre conto, né? Que a minha filha tinha um pigarro que a gente foi em todos os médicos, nunca conseguia resolver. E aí a Flávia, associando a técnica da psicogeneologia com a radiestesia, ela encontrou na árvore genealógica, é isso que a gente vai aprender, a identificar o programa. E daí, ela tratou com homeopatia, tratou a minha filha com homeopatia, pingando na árvore, né? E não deu sete dias, a Maria nunca mais teve o pigarro. Assim, foi incrível. Coisa que ela, a gente já estava aí há sete meses em médico e não resolvi, e eu não descobria, porque a mãe sempre está num ponto cego, né? Casa do Ferreira espeta de pau. E eu sempre tive consciência disso. Eu digo, olha, eu muitas vezes estou envolvida. E estava mesmo, porque quando eu mando a minha árvore para a Flávia, ela diz assim, e a do Deni, que é a do pai? É a do Deni. E estava lá, uma situação para ser vista, né? E outra questão que a gente viu foram esses campos interferentes, né? São situações que estão em desequilíbrio dentro da nossa casa que a gente não tem percepção. E eu mesma fiz no curso com a Flávia, né? Esse curso que nós demos junto, eu fiz como aluna. Primeiro eu fiz remoto, depois eu fui presencialmente e pinguei na minha casa o meu batido. Dois dias depois de eu pingando, né? Uma situação que eu queria trabalhar aqui em casa, um enxame de marimbomos aqui em casa, né? E aí eu fui estudar o que significava o marimbomo. Fala da limpeza espiritual, das questões espirituais da árvore, que tinha tudo a ver com aquilo que a gente estava mexendo. Então, quando a Flávia diz que nós estamos todos conectados, né? É a mais pura verdade. Então, nós, até quando um embrião começa a desenvolver dentro do ventre, ele começa com a semelhança de um mineral, depois de um vegetal, depois de um animal e depois é que ele parece, a gente parece um ser humano. Então, nós temos essa memória ancestral desses reinos anteriores a nós, né? Então, com esse depoimento que eu vivi com a minha família, não só com a Maria, comigo, com o Dani, com o meu marido, com o meu filho, foi incrível, sabe? Até em relação a vacinas. A gente tomou vacina e aí eu liguei para a Flávia, aí Flávia, me dá aí uma homeopatia. A gente aplicou antes da vacina, durante a vacina, depois da vacina e foi incrível. Então, assim, gente, é eu dando depoimento de quem realmente viu a eficácia da junção das duas técnicas. Ai, obrigada, Lê. Que linda, eu fico feliz, né? De poder ajudar, assim. E não é por acaso que a gente está na jornada juntas, né? Da confiança, do trabalho, do reconhecimento, isso é muito, muito legal. Olha só. Então, o que a Lê falou foi isso aqui, deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui. Bem, isso aqui é uma planta que a gente aprende, né? Então, trazendo uma planta que pode ser desenhada, né? A planta da casa desenhada mesmo de forma simples ou ela com uma planta como vem mesmo, né? Do arquiteto lá. A gente acha os pontos de energia deletéria que são energias em desequilíbrio, né? A gente nem fala negativa, não, porque o negativo e o positivo para o campo, eles se, eles são complementares, então a gente não utiliza a palavra negativa, a gente utiliza em desequilíbrio e a gente trata. Aqui, nesse caso, eu estou tratando aqui no consultório com duas homeopatias e a pessoa está tratando lá na casa dela, então eu ensino a fazer teleradiestesia, né? Tanto que eu tenho uma história bem interessante que eu sempre, eu sempre conto nos cursos que eu fui, uma moça pediu para eu tratar o apartamento que ela ia morar com o marido e tudo, estavam comprando e aí ela me mandou a planta da casa e eu olhei e falei, olha, tem uma energia de depressão aqui, né? Essa casa não está com alguma energia de alguém que estava morando, ela falou, não, mas o antigo dono está morando lá ainda, eu falei, mas você me deu a planta e ele está lá? Falou, tá, e ele está em depressão, porque inclusive ele está querendo vender o apartamento porque separou da mulher e aí a gente resolveu comprar o apartamento, mas ele está lá. Eu falei, nossa, e aí a gente sempre, pessoal, sempre pergunta para o campo se nós temos permissão para acessar, né? Aquela informação, olhar aquela casa, perguntar de alguma coisa, porque se eu não tiver autorização, ele nem mexe, tá? Ele não mexe. E aí eu perguntei para ela, eu falei, olha, eu vou perguntar se eu posso tratar, porque assim, eu vou tratar a casa e ele também vai receber, porque eu estou tratando o campo em que a pessoa está, igual a Letícia falou, ela está tratando a casa, apareceu lá, né, o marimbondo que tinha uma informação e ele está tratando, espiritualmente, está tratando um monte de outras coisas, né? Isso não é só no campo físico, não, a gente trabalha nos outros campos, né? E aí, eu perguntei e o pêndulo falou que sim, eu podia tratar, eu falei, então, ok, vamos tratar. Um mês depois, ela entra em contato que o rapaz que estava na casa melhorou da depressão, voltou com a mulher, mas ela ia continuar com a casa, falou, não, eles não vão, eles não vão ficar com a casa, não, ele vendeu a casa, mas está super feliz, falou que nem sabe o que aconteceu, mas melhorou, e aí a gente viu tanto que a energia da homeopatia reverbera, porque aí eu trato e ensino a tratar a homeopatia, a casa. Então, a gente acha que está em deletério, acha que está em desequilíbrio e trata, né? E o outro processo que é o da árvore genealógica é vocês vão aprender com a Letícia, montar a árvore, né? E fazer os cálculos de datas, enfim, aprender muita coisa incrível, interessantíssima. E aqui, nesse exemplo, eu só tirar aqui a pessoa manda para mim a árvore, né? No modelinho e através do pêndulo com a radiestesia eu vou achando as pessoas da onde iniciou aquela queixa principal que a mãe veio, né? No caso, esse aqui é uma criança autista, ela não fala, tem cinco anos, não fala e ela começou a balbuciar desesperadamente depois do tratamento, a mãe teve o retorno dessa criança, hoje a mãe está com um pigarro na garganta, eu falei, nossa, tá assim, ela falou que a criança falou, olha, falta pouco, ela está quase, depois quem fizer o curso vai entender por que do autismo aí, né? Vai entender com a Letícia toda essa história do autista, de não falar, enfim. E aqui foram achados os programantes da onde iniciou esse processo dentro do sistema, dos segredos, né? Do que não é falado e a gente começou a trabalhar com o quê? A homeopatia na árvore, na árvore, tá? É... E é incrível, né? É incrível porque a família toda sente, porque nós não estamos tratando no físico, a gente tá tratando, como eu falei lá no primeiro slide, que tem muito mais informação do que a nossa mente possa imaginar. Então, a gente tá tratando um outro campo, que é um campo morfogenético, acástico, de infinitas possibilidades. Então, quando nós tratamos homeopaticamente aqui, a energia da homeopatia ressoa no campo que ressoa nos nossos antepassados. Isso é lindo, né? É lindo porque, da mesma forma que a Lê deu o depoimento, tem vários pacientes aqui, alunos, que fizeram o curso, que podem falar porque a gente sente, né? Da Maria, nós fizemos e foi muito interessante, né? Eu adoro contar que eu falo, gente, a Letícia mandou só a parte dela. E aí, eu falo, gente, mas é filha de chocadeira? Aí, ela mandou a parte do Dene. Aí, eu fui, uau! Então, a gente acha onde tava e reverbera na família porque não é só em quem iniciou. Todo mundo que vem depois naquele ramo da árvore, né? Que eu falo, eu achei aqui todo mundo que vem seguindo até chegar na pessoa vai ser tratada homeopaticamente com a energia sutil que reverbera no campo. Então, fica o convite aqui, né? A gente deu gostinho assim de como vai ser, mas fica o nosso convite que é olhar para o campo, olhar para a árvore genealógica, olhar para a casa porque muitas vezes a gente acha que o problema tá na saúde, vai médico, vem tudo, vai olhar, tá na casa. A casa está adoecendo, né? Quantas casas eu trato que eu falo, meu Deus, né? O que que tá acontecendo nesse ambiente? E paralelamente, tem a árvore genealógica porque ninguém mora numa casa por acaso. A gente ressoa com a casa que a gente foi parar. Ah, minha casa tem vazamento, minha casa dá cupim, minha casa... Vocês escolheram para que estar aí. Da mesma forma que vocês escolheram estar aqui hoje para ouvir eu e a Letícia falar e trazer se despertar de que algo além do que a mente de vocês possa perceber, algo além precisa ser visto. então o nosso convite fica para vocês abrirem essa caixa de infinitas informações e possibilidades e mergulharem, embarcarem em um mundo novo. Porque eu sinto, né, Lê, que o nosso curso é o mergulhar no outro mundo, né? Quando eu fiz o curso da Letícia, eu canalizei a técnica da liberação, pouco tempo depois eu fui fazer o curso da Lê e quando eu olhei a psicogeneologia junto com a liberação falei, gente, que casamento é esse, né? Lindo, maravilhoso e que a gente quer passar para todo mundo. Então, nós estamos com essa segunda formação nossa, Primeira em São Paulo, a segunda agora em BH, presencial, né? Vai ser presencial, tem a possibilidade do online, mas gente, quem puder vale cada centavo porque o que vocês vão mudar na vida de vocês não tem preço, eu falo porque a minha é de tanta gente, né, que a gente ajuda, assim como a Letícia mudou, mas quem não puder tem a transmissão também, a gente só não grava, né, a gente deixa a transmissão porque ele é um curso muito rico que é para ser feito ali e sentido na hora, né? E é isso, eu acho que fica o convite aqui para quem sentir no coração que é o momento de olhar para tudo isso, né, Lê? Se tiver alguém com alguma pergunta, algum comentário adicional aí, né, quem sabe, quiser abrir o microfone, perguntar, alguma coisa, um pouco rápido, assim, estamos à disposição. Alguém? Eu vi vários comentários aqui. Eu também. A de São Paulo passou e vai ter outro que eu tenho que ver a data, mas a gente vai abrir outro que tem várias pessoas em São Paulo que não conseguiram fazer a primeira. Aliás, uma coisa que a Luciana fez, né, que é mérito dela, então se a gente está indo para Belo Horizonte é mérito dela, ela disse, eu quero trazer isso para cá, eu quero trazer isso para cá, então é a nossa madrinha, né, vamos para lá. Mas, de repente, você mora em alguma cidade, você quer que a gente vá, faça a mesma coisa que a Luciana, né, entra em contato com a gente, ah, eu quero trazer vocês para cá. Então, agora a gente vai aproveitar essa oportunidade de BH, que é um lugar que eu já dei formação, a Flávia também tem história, e estaremos lá presencialmente ou via transmissão. Eu tenho muitos alunos em Portugal que querem estar conosco via transmissão, mas é como a Flávia falou, a árvore sensitiva, né, e eu vejo aqui vários alunos e pessoas que já fizeram, ela, ela, presencial é outro papo, né, realmente ela é muito impactante, né, a Fernanda fez, a Camila fez, tem vários alunos aqui que fizeram, e ela é realmente transformadora, a gente acessa a memória dos antepassados, então, a Flávia vai lá no ponto, na árvore sensitiva, a gente acessa memórias daquilo que a gente acha que é uma coisa, daqui a pouco vem nome, vem imagem, vem um monte de coisa, né, ninguém entra em estado de hipnose, né, é um movimento consciente, muito profundo e transformador, tá? Então, fica aqui o convite de vocês estarem. o pessoal tá perguntando, o dia... 6 a 9 de julho, né? 6 a 9 de julho. São 4 dias. É. Intensos. Intensos. E transformadores. Porque realmente transforma... E assim, gente, o que que acontece? Pode, Aline, leva seus dois bebês. Ai, a gente cuida. Querida. E o que que acontece? Toda vez que a gente acessa, né, como a Lê falou, e a gente vê a importância desse acesso, olhar pra isso, no próprio curso, as pessoas, né, os nossos alunos, né, Lê? Já, assim, sonham a noite inteira, já tem muita, assim, cada coisa que acontece, por quê? Porque a gente entra em formação, a gente entra no campo. Né? Então, a gente tá lá no campo, a gente entra no campo, acessa a informação, e quando a gente abre pra isso, as informações vêm. Então, né, eu sinto que realmente é uma transformação que, assim, desde o primeiro momento, né? Há muita gente aqui, a Cláudia, a Alessandra... A Cláudia deu o exercício do pêndulo, vou dar um exercício pra vocês aqui fazerem hoje à noite, né? Pra gente acessar a memória. Lembra que a gente falou que tudo que você ligar na terra, você liga no céu. Tudo que eu conecto no meu corpo, eu conecto no meu mental. Então, hoje, antes de dormir, né, vocês vão bater, tipo cutucar, assim, ó, no dente 11, tá? Eu tô vendo o colega ali do dental, ó. Vocês vão pegar, vão bater nesse dentinho aqui, ó, no canto, na metade da tua boca, arcada superior, dente frontal, dente função pai. Você vai, tipo, bater na porta, assim, ó, bate, assim, umas cinco vezes, seis vezes, bate hoje, bate amanhã, bate três dias, vai. E perceba os seus sonhos, né? Então, tem técnica pra sonho, gente. Eu sempre digo, assim, durmam com propósito, não joguem o corpo na cama e achando que vocês vão ali descansar de tudo que vocês fizeram, porque a gente trabalha à noite também, né? Esses dias alguém sonhou comigo, disse que eu tava trabalhando, num hospital de cura. Eu digo, é por isso que a gente acorda cansada, porque trabalha de noite, mas o que acontece, gente, quando vocês acordarem de manhã e vocês sonharem, acordem devagar. sonhou? Não levanta da cama pra fazer xixi, sai correndo. Para! Vai trazendo o teu consciente, conectando com o inconsciente, pra tentar assimilar de forma consciente aquela vivência do inconsciente, tá? E muitas informações vêm nos sonhos. A gente se conecta muito nos sonhos, nosso inconsciente traz informação, alguém perguntou, nós acessamos um campo morfogenético, uma memória futura, gente, é atemporal. O professor Mário Saban, inclusive, citou numa aula que ele teve um sonho uma vez, uma criança que tava na janela, blá, 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 ele com sonho. Vinte anos depois que ele sonhou aquele sonho, ele viveu vendo o filho dele na janela, com a mesma cena, com a mesma imagem. Então, não era um déjà vu, ele teve um sonho e vinte anos depois ele viveu a cena. Então, nós somos atemporais, né? A gente tem muito essa cabeça meio encaixotada e fica rotulando mecanismo mental com religião, não tem nada a ver. É mente, né? Nossa mente é atemporal e é local. Então, vamos dormir com propósito hoje. Coloque como propósito essa noite, eu quero acessar a, sei lá, que a minha mente inconsciente, que a minha alma busque aquilo que eu preciso ver. Faça esse movimento no dente, depois conta pra nós. E assim, pessoal, usem o pêndulo pro que vocês sentirem que tem fundamento, né? aqui a gente vai aprender e a nossa finalidade maior, não é ficar lá achando o jogo da loto, não, é a gente trabalhar a casa, achar os pontos de adoecimento e achar dentro da nossa árvore, né? O que que nós, onde nós podemos, onde nós precisamos olhar, que muitas vezes fica invisível, né? A gente não consegue ver ou não consegue ter uma percepção, o instrumento radiestésico vai ajudar muito, né? A gente achar esses pontos de desequilíbrio aí do nosso sistema, né? O pessoal tá perguntando se o dente direita ou esquerdo? do lado direito, gente, ó, arcada superior direita, então ela levanta a mãozinha direita, dente do meio, aqui, o dentão, a gente tem dois, o da direita, é o dente função pai, então vai cutucar ali, se você pode sonhar com teu pai, com teu avô, os homens da árvore, alguém, uma mulher que exerceu uma função pai, porque a gente também tem, as mulheres, as mães solos, né? Que são as provedoras da casa, você tá dando um movimento de ação, vá lá e busca essa informação, por isso que eu mando bater nesse dente 11, tá? Isso é um comando da decodificação dental, nossos dentes, eles conectam com essa informação, aquela caixa preta que a Flávia falou, ela também tá aqui na nossa boca. Perfeito. Leia, o pessoal tá perguntando se o tratamento pode ser feito sem o paciente estar presente, sim, porque, por exemplo, eu trato muito online, né? Do mundo todo, vem a árvore genealógica, e aí as pessoas não estão presentes, a gente tem a info... Gente, por que que não precisa estar presente? Por que que não precisa estar presente? Porque a gente tá trabalhando o campo, é o campo, eu não tô trabalhando a matéria, entende? também. Chegar na matéria é consequência, mas a nossa finalidade é trabalhar lá no outro lado, né? No lado do campo, né? Do outro... É do outro lado da morte também, né? É uma morte porque a gente sai do material. É uma morte entendendo que é um campo imaterial, não é matéria. Então, nós entramos em conexão teleradiestesia, que chama, né? Teleradiestesia pra entrar no campo. Então, a gente não precisa, né? Por isso que eu posso tratar aqui a minha salinha ali do lado, tem várias árvores, né? Vários mapas da casa, planta da casa, que eu trato por teleradiestesia. aqui no consultório que vai irradiar e irradia pra todo mundo que eu tô tratando, tá? Você quer falar, Fê? Ixi, como é que... Acho que deu, agora deu. Oi, grupo, boa noite a todas, boa noite a todos. Letícia, Flávia, queridas. Eu queria fazer um depoimento rápido. Eu já sou a recém-formada do grupo, pela Flávia e pela Letícia, e a Flávia me permitiu já começar a cuidar de uma família. E essa família, eu quero hoje aqui dizer o seguinte pra vocês. Nós temos muitos porquês, mas temos que entender o para quê. E essa família que eu tô cuidando tem um histórico pesado de suicídio, três suicídios já na família. E um dos irmãos já anunciou que vai se matar enforcado. Então, vejam a importância desse novo universo, desse curso, desse tratamento, e a importância, a dimensão que isso atinge. Esse tratamento e esse curso vai salvar vidas. porque nós acabamos de passar por uma COVID que deixou as pessoas transtornadas com distúrbios, com transtornos, com medos, fobias, pânicos, e tudo aquilo que reverbera lá no antepassado vai ganhar uma intensidade maior agora se não tiver apoio e amparo, principalmente espiritual, e uma explicação o para quê. Então, esse curso, eu me sinto privilegiada por ser tratada e cuidada pela homeopatia. Eu me sinto privilegiada por estar fazendo parte desse grupo, porque eu estou ajudando a salvar vidas. Eu, a Flávia, a Letícia, e vocês também serão multiplicadores dessa técnica. Então, olhe a responsabilidade e é infinito o nosso cuidado e o nosso olhar para salvar alguém que pensa já em suicídio, repetindo o padrão de uma família que vem com esse histórico. Então, assim, é maravilhoso, o curso é divino, o curso é completo, o curso presencial para mim foi pleno. Eu saí dali assim, com muita alegria e felicidade de poder entender todos os meus porquês e hoje eu estou segura. minha família está transformada, está revigorada, está salva. Então, o que aconteceu em mim que se multiplique na vida de todos vocês? Gratidão, Letícia, gratidão, Flávia, e gratidão, universo. Um beijo no coração de vocês. Que linda, Fê. Que linda tua jornada, parabéns. Beijo. E certeza da tua potência. O meu patia fala isso, né? Potência. Lu, fala aí. Boa noite, gente. Estou vendo um monte de carinha conhecida aqui. Eu só quero completar, né, Flávia, que você vai disponibilizar, quem fizer o curso vai receber todo o material, né? Para fazer esse trabalho específico com a radiestesia, também vai receber o material de homeopatia, né? E a Letícia, né? Todo esse modelo da árvore, então, assim, foi ótimo, né? Muito bacana o que vocês trouxeram hoje e o curso a gente vai poder aprofundar, né? Nesses detalhes aí e a gente, primeiro nós vamos fazer a nossa árvore, a nossa cura, o nosso trabalho, né? Nesses quatro dias e depois vamos ter ferramentas para poder ajudar tanto profissionalmente quanto ou não profissionalmente, né? Todas as pessoas aí que a gente tiver acesso, isso, não é isso? Maravilhoso, é isso mesmo. Isso mesmo. Tem informação, Tem um material vasto, tem aí uma caminhada terapêutica e tem um complemento na jornada, né? Se você é um terapeuta, se você é psicólogo, um gestor, como eu falei, não é só terapeuta, né, gente? Sim. Tem ferramentas essas para a vida mesmo. É ferramenta para a vida, se for isso. Exatamente. Bem, a gente vai deixar as informações todas lá no grupo, né? Para quem quiser, tiver interesse, pode chamar, entrar em contato com a Luciana ou com a Letícia ou comigo, que a gente vai estar lá, né? Esperando lá, já está aí, né? Quase daqui três semaninhas já, já estamos nos preparando e com certeza vai ser um encontro incrível, tá? Já tem turma formada, passagem comprada, está tudo certo. É. Tá bom, gente? Olha, muito obrigada, Luciana, Flávia, Fernanda, todo mundo que está aqui, gratidão, durmam com propósito, né? Façam os exercícios de vocês e contem para a gente, depois a gente quer saber. Muito obrigada por disponibilizar tanto conhecimento, com muito, muito carinho, tá? Gratidão a vocês duas. Obrigada, gente. Beijo grande. Um beijão para vocês e até breve. Até logo. Tchau, tchau.